Olá, irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando em seu coração. Eu sou o pastor Kleber Felizardo, pastor auxiliar aqui em Joinville, e tenho a benção de estar convosco para mais uma pré-aula da EBD. Desta feita, continuamos o nosso estudo do texto da criação, A Natureza do Ser Humano, lição de número 3, 19 de janeiro de 2020. Seja muito bem-vindo ao canal da Iadjo e seja edificado com a palavra do Senhor. O texto áureo e o mesmo Deus de paz vos santifiquem em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Texto de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Remontando ao texto de Gênesis 1, 26, e disse, 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 27, e formou Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. A lição de hoje, ela é uma das mais complexas dentro da antropologia, porque a natureza do ser humano foi alvo e é ainda alvo de muitos debates teológicos. A linha tricotomista adotada por nós, os assembleianos e os pentecostais, acredita que nós somos corpo, alma e espírito. A linha dicotomista adotada por fundamentalistas, dizem que a gente é apenas corpo e alma ou corpo e espírito. E esses debates se acaloraram ao longo da história e ainda não se chegou e provavelmente não vai se chegar a uma denominação, a um denominador, a uma equação, se de fato a gente é ser tricotômico ou somos seres ditômicos. Contudo, ambas as correntes, elas concordam em uma coisa, que nós somos seres físicos e espirituais. Nós possuímos uma matéria, que é chamada de corpo, e nós possuímos uma parte imaterial, que é chamada de espírito ou alma, ou apenas alma ou apenas espírito. Isto ambas as correntes teológicas concordam. A proposta do material não é definir se somos tricotômicos ou se somos dicotômicos. A proposta do mesmo é mostrar as duas partes que há no ser humano, a material e a imaterial. Tendo isso em mente, é que eu quero meditar e estudar com vocês esta tão importante lição. O conselho que dou ao querido professor é que, nesta semana de estudo, você se aplique um pouco mais, porque esse assunto, como já falei, historicamente ele é alvo de muitas discussões, de muitos debates e de opiniões divergentes. E aí o professor precisa conhecer as duas linhas, as duas correntes, para poder ter uma possível resposta convincente naquele momento. Deus nos habilitou, diz o articulista da lição, assim, corpo e alma, uma parte material, uma parte espiritual, para se relacionar tanto com o mundo físico, quanto com o mundo espiritual. Primeiro ponto da lição, a complexidade do ser humano. A complexidade se dá no fato de que nós somos diferentes de Deus, é óbvio, porque Ele é o nosso Criador, e também diferente dos anjos. Os dois primeiros subtópicos dizem o seguinte, a natureza de Deus e a natureza dos anjos. A natureza de Deus foi afirmada por Jesus que Ele é Espírito, ou seja, Ele não é matéria, Ele é irrepresentável. O profeta Isaías diz que nada no céu nem na terra é capaz de representá-lo. Já os anjos, eles também são espíritos, só que o Espírito dos anjos foi criado. O Espírito de Deus é eterno, Deus não foi criado. Deus é um ser incriado. Deus é um ser que a mente humana jamais conseguirá entendê-lo e compreendê-lo na sua plenitude. Já os anjos, eles são seres espirituais, não são matérias, são seres espirituais, contudo foram criados. Portanto, eles são finitos e possuem a natureza que Deus as deu para viver no céu. Em outras palavras, uma natureza compatível com o ambiente celestial. E aí vem a complexidade agora da natureza humana, porque Deus é espírito, os anjos também o são. Agora, o homem, ele é matéria, ele é corpo e ele também é espírito. Ele tem duas partes, uma material e outra imaterial. Na parte material, que é o ponto 2, as características do corpo humano, nós voltamos ao texto original da criação e vemos que Deus faz o homem do pó da terra. Deus desce, eu acho isso fantástico, faz um boneco, modela esse boneco e quando ele está pronto, o Senhor sopra em seus narizes o fôlego da vida. A vida que estava em Deus foi transmitida para esse homem naquele momento. Contudo, o que eu quero destacar é que Deus fez o homem do pó. Isso a teologia chama de criação imediata. Deus criou a partir do que já existia, o pó já existia. Então, Deus faz o homem a partir daquilo que existe. A ciência, por muitas vezes, se perguntou de onde veio o homem. Os filósofos hoje se perguntam qual é a origem da vida. Será que a origem da vida está em Deus? Será que a origem da vida está no acaso? A revista Época, uma vez, fez uma matéria arqueológica e ela disse na sua capa, muito bonita, a vida humana pode ter vindo do barro. Percebam que eles não afirmam, eles fazem uma conjectura. Pode ter vindo do barro. Porque descobriu-se que os mesmos 28 componentes químicos que há no barro, há também no corpo humano. O que é isto? Arqueologia trabalhando em favor das Escrituras. A Bíblia, como diz o célebre livro, a Bíblia tinha razão. Em defesa da fé, em defesa da antropologia bíblica, o homem veio do pó. Por isso, lá em Eclesiastes diz que quando a vida biológica termina-se, o homem volta ao pó. Ou seja, ao início de tudo. Onde ele começou, ele irá terminar. Esse corpo é a parte material. Esse corpo habita nele os sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar, sentir o gosto e o tato, o toque. Através desses sentidos, o homem tem materialidade, ele tem visibilidade e ele também tem mortalidade. Um dia, esse corpo humano, ele vai morrer, ele tem data de validade, ela se expira. Hoje a gente está vivendo mais um dia, amanhã outro dia. E se Deus quiser, na semana que vem e assim por diante. Quando partirmos dessa terra, é porque de fato a data de validade expirou, senhores. E a gente vai ter que voltar ao início. Voltaremos ao pó. A pergunta que se faz sempre nos núcleos teológicos, nas conversas. Se o homem não tivesse pecado, porque o salário do pecado é a morte. Se o homem não tivesse pecado, o homem viveria eternamente? Sim. Exatamente isso. E o corpo dele teria condições de viver eternamente? Sim. Por que que não o viveu? Porque o homem entregou-se aos seus desejos, ao seu pecado, à sua cobiça. E então, o Senhor agora nos deixou um recadinho lá no Salmo. Não é doutrina, mas ele deixou um recadinho para a gente lá no Salmo. Que algumas pessoas, por serem fortes, vivem 70 anos, outras 80. Apesar de que a maioria delas, com 70 e 80 anos, vivem com infado, com canseira, tomando muito remédio. Traduzindo aí, tomando muito remédio. Tendo que ter um plano de saúde muito bom para viver, mais ou menos. Infado e canseira. Mas outros não chegam nessa idade. Entende? Então, a gente vive esse espaçozinho de tempo aqui, quem sabe 100 anos. Como li uma reportagem na semana passada, a mulher que tem 114 anos, outra mulher que tem 130 anos. Então, é essa passagezinha, esses parentezinhos que a gente vive diante da eternidade. Porque esse corpo, um dia ele vai decair. Essa tenda, como diz São Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, ela vai ser desmontada. Não adianta, todos nós temos essa consciência. Essa é a parte material do homem. Na parte imaterial, nós temos a alma e também o espírito. A alma é aquela janela que olha para o nosso mundo exterior. A alma anima o corpo. Vou repetir. A alma anima o corpo. O corpo sem alma não existe, porque ele precisa ser animado por ela. Vou explicar isso melhor. Aqueles que querem um aprofundamento melhor do assunto, peguem esses tópicos que vou lhes dizer e estude com mais afinco. Por exemplo, a alma tem três, quatro faculdades, digo. O intelecto, a consciência, o sentimento e a vontade. Por exemplo, dentro da faculdade do intelecto, da alma, ele tem mais três faculdades. Que é a memória, que você sabe que é o nosso HD, onde a gente armazena todas as informações. Nós temos a razão, que é a capacidade de raciocinar e de decidir de maneira ordenada. E nós temos a imaginação, onde a gente viaja sem sair de casa. Temos a faculdade da consciência, que é chamada historicamente o tribunal da alma. Principalmente o cristão, quando tem princípios e ele faz alguma coisa que fere o princípio de Deus na sua vida, a consciência acusa. O tribunal da alma acende a luz amarela e diz para ele, olha, há perigo aí. E às vezes acende a luz vermelha também, né? E diz, ó, você ultrapassou o limite. Outra faculdade da alma, o sentimento. É onde dói, ó, belisquei aqui, doeu. O resultado está no corpo, mas quem está sentindo agora é a alma. Quando ocorre alguma coisa que a gente não gosta, fica muito triste, as lágrimas utilizadas pelo órgão da visão, está apenas retratando que a alma está triste. Por outro lado, quando ocorre alguma coisa que a gente fica muito feliz, muito alegre, e aí a gente dá muita risada, atualizando aí hoje o perfil do homem pós-moderno, da mulher pós-moderna, tira um selfie e posta lá e diz que está feliz. A alma está dizendo isso. Ela está dizendo isso para o corpo e ela está dizendo para o seu mundo exterior. Eu estou feliz. Salomão já tinha dito isso. Provérbios 15 e 13. O coração alegre, a forma usei o rosto. Ou seja, a parte imaterial do homem, a alma alegre, deixa o semblante também alegre. E por fim, a vontade. A vontade de comer, a vontade de dormir, a vontade de viajar, a vontade de trabalhar. Ou seja, as vontades da alma, elas manifestam-se no corpo. Dito isso, o escritor diz uma coisa que faz a gente pensar. O pecado começa na alma. O pecado começa na alma. Porque é nela que habitam os desejos. É nela que habita as vontades de se conectar com o mundo. Tem um escritor que diz que a alma acessa o cérebro e quer o arrastar para o pecado. Porque no cérebro está a faculdade do intelecto, da memória, da razão, da imaginação. E quer arrastá-lo para a lama do pecado. Por isso a gente tem que estar sempre lendo a palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos armazenando a nossa memória, que fica na alma, com a palavra de Deus. Quando o pecado vem e quer apossar-se da alma para que ela use o corpo para praticar aquilo que o pecado quer, ela vai se encontrar com a palavra de Deus, com um princípio maior. E aí o espírito que está na palavra armazenado dentro de nós vai ter poder suficiente para condenar o pecado na carne. Estou citando a expressão de São Paulo. Condenar o pecado na carne. Por isso o apóstolo recomenda no texto áureo a santificação também da alma. Porque se a alma estiver santificada, o corpo também o será. Enfim, a nossa aula termina falando sobre o outro componente da parte imaterial do homem, chamado de espírito, que é aquele que se relaciona com Deus. Vamos trabalhar agora as funções. Função física. O corpo habita os sentidos. A alma habita a moral. O eu. E através dos traços de personalidade, ela se relaciona com o mundo através do corpo. E o espírito, ele se relaciona com Deus, que é a parte espiritual. Deus habita no espírito. O salmista disse isso muitas vezes lá nos salmos. Deus habita no espírito do homem. E quando o espírito do homem é quebrantado, é arrependido, Deus tem prazer nele. As faculdades do espírito é a fé e a consciência. Interessante que Deus habita no espírito e a faculdade número um do espírito é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como nós sabemos que Deus existe? Por causa da fé. Como vemos a fé? Não se vê a fé. Como se sente a fé? Não se sente a fé. A fé é um princípio. A fé é um princípio. E esse princípio, ele é internalizado dentro de nós de uma maneira sobrenatural pelo Espírito Santo. Quando lemos a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus, a fé está sendo fortalecida no espírito. Deus habita no espírito. Isto é, a minha vida com Deus está sendo fortalecida. Volta ao exemplo que diz. A alma quer nos arrastar para o pecado. Mas se a minha memória estiver armazenada pela palavra de Deus, pelos princípios de Deus, e o Espírito de Deus habita ali, junto com o Espírito, porque alma e espírito não se separam. Meir Pirma diz que eles estão cadeados. Oh glória! Eles estão entrelaçados e não tem como separar alma de espírito. Então, se o meu espírito estiver forte em Deus, eu vencerei todos os desejos da minha alma. Todos aqueles que querem me afastar de Deus, eu manterei minha fé intacta no Senhor. E a consciência, assim como ela é um tribunal na alma, ela também é um tribunal no espírito. A proposta da lição, além de mostrar essa natureza espiritual do homem, alma e espírito, que são inseparáveis, e a natureza física, material do homem que está no corpo, essa massa e vó lucra, a lição quer nos levar à santificação. Tanto da parte material, do corpo, quanto da parte espiritual, espírito e alma. Tudo deve ser plenamente conservado em santidade até a vinda do Senhor. O que é a santidade, pastor Kleber? É a separação da prática do pecado. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Nós devemos nos afastar, não praticar e viver em santidade. Por quê? Porque a salvação, ela envolve todo o nosso corpo, toda a nossa alma e todo o nosso espírito. Só para resumir, um grande debate, se o homem é salvo, para onde vai o corpo? Para o início, para o pó. Para onde vai o espírito e a alma? Para o céu, porque eles não se separam. Se infelizmente o homem é perdido, para onde vai o corpo? Para o início, para o pó. Para onde vai o espírito e a alma? Para o inferno, porque eles não se separam. A parte material vai ficar aqui, é da terra. Mas a parte espiritual, ela irá para uma eternidade. Ou com Deus, ou sem Deus. Por isso, o propósito da lição, que é o propósito de São Paulo, é nos levar à santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Tenha uma ótima aula e que Deus te abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.